Salve galera, beleza? João na área, começando mais um vídeo pra vocês, bora, bora, vai começar aqui, a gente dá nosso início a nossa viagem, ainda são 6 horas, estamos mega atrasados, que a gente tinha combinado de sair 4 e meia, mas acabamos acordando 5 e meia, ficamos conversando, batendo papo, a gente tá na casa dos nossos amigos, que receberam a gente aqui, a amiga da Fernanda, a Dani, o Bruno, muito gente boa, tomamos um cafezão, bolado, e agora dando início a nossa viagem, partiu Las Vegas. E aí galerinha, beleza? Então, estamos voltando pra casa, quero convidar vocês pra assistirem todos os vídeos da nossa viagem de volta pra casa, estamos indo pra Orlando, já estamos, a primeira parada vai ser em Las Vegas, estamos indo pra Las Vegas, são 8 horas de viagem de São Francisco até Las Vegas, já andamos 2 horas, paramos agora pra ir no banheiro um pouquinho, comer alguma coisa, e continuar a viagem. Peço que vocês acompanhem, deixem um like, compartilhem, chamam-se todo mundo pra assistir, e vou no banheiro agora, dar uma chicada, o Fernando já foi lá esticar a perna, foi no banheiro, e estamos no meio do nada aqui, velho, vários caminhões parados, cheiro de merda, de esterco, e é isso, o viagem vai ser doido, espero que vocês todos acompanhem, vou gravar, vou trazer tudo pra vocês aqui, hein, meu, tamo juntão, e bora, bora. Tchau, tchau. Salve, galera. Galera, primeira parada, estamos na cidade de Calico, já é quase nevada aqui, quase já estamos pertinho de Las Vegas, é uma cidade fantasma, meu, é uma cidade fantasma que ela é bem turística, porque antigamente, aqui a história dessa cidade é como a maioria das histórias fantasma, as cidades fantasma que tem aqui, eram antigas cidades de mineração, né, de ouro, essas paradas, e acabou e a galera abandonou. Não, é porque era prata. Era prata? É, era prata. Nessa cidade aqui era prata que reinava. É, nessa cidade era uma prata que reinava. E aqui eles fizeram agora dessa cidade como um parque turístico, você paga ali 8 dólares pra entrar por pessoa, eu gravei pra vocês aí. Agora vamos conhecer essa cidade fantasma e vamos ver como que é. Bom, galera, vamos lá. Aqui é a entrada do, da cidade, né. Lógico, essa daqui não é uma cidade 100% fantasma, ela é uma cidade que ela foi desabitada, certo? Só que ela, a galera, como eu falei no começo, fizeram dela, fizeram dela uma nova, é, uma cidade, como que fala, turística. Portanto, você paga tudo pra entrar como se fosse um parque, entendeu? Só que, realmente, viveu pessoas aqui. É, a gente, trabalharam, trabalhavam, moravam aqui e agora tá aí, é, tá desabitada, mas tem habitantes. Vocês me entenderam, né? E a cidade, cara, é, totalmente, verdade, já fez amizade aí. Seu Zé, lagarto, pra vocês, ó. Mas aqui já passa, aqui atrás do banheiro, isso aqui é um banheiro, gente, ó. Diferentão, da hora, né? Aqui, ó, lá já tem os negócios de trilho, os trens que iam pra dentro das minas. Bom, a gente vai chegar tudo lá. Tinha um lagartão aqui, não deu pra gravar, não. E, por jeito, é um bar, ó. Cara, acredito que tá muita coisa fechada aqui também, por causa do Covid, gente. Então, não tá rolando as paradas. Projeto, a gente rasqueirou aqui, top. Tá fazendo com o estrelano, top. E, mas, ó, tudo fechadão ainda. Mas, ó, mas acho que, acho que, tem certeza. Aqui funciona assim, normal, ó, entendeu? É um salãozão, tem um cadeiro novo, tudo novo aqui, ó. Funciona normal, mas deve tá fechado por causa do Covid. Tá, porra. Uma igrejinha. Vamos dar uma volta na igrejinha aqui, ó. Então, galera, aqui parece uma tabela de quando, da população de Cálico, com todo o distrito, né? A Cálico foi fundada em 1881, tinha 40 pessoas, e no distrito de Cálico tinha 200. Parece que nessa época aqui, é a época que descobriu a questão da prata, né? De galera vinha extrair prata, dentro das montanhas, essas paradas. E que foi de 87 a 90. Em 87, quando estourou, tinha 1.200 pessoas vivendo nessa cidade aqui. E no distrito, né, que é o lado de fora, tinha 5 mil pessoas morando. E começou a acabar, né? Lógico, com a extração em massa, começou a acabar, acabar. E foi diminuindo as pessoas. Foi caindo, foi caindo. Veio em 51, já caiu, tipo, pô, quase 80 anos depois, sei lá, faz as contas aí. Foi caindo. E sim, em 81, só tinha 15 pessoas morando aqui. E 3 mil no distrito, sabe? Agora, eles deixam pra ver, esperar agora, pra ver quantas vai ter pessoas morando em Cálico. Mas, se não me engano, tem... Se não me engano, atualmente deve ter algum lugar aqui, acho que eu ouvi no começo. Tem o... Tem a... O atualizado, com o número da galera que vocês já estão ouvindo aqui. Acho que tá no papel junto com a Fernanda. Mas eu vejo e trago pra vocês. Mano, tá um calor. Um calor que vocês não têm noção. Mano, tá um calor que vocês já estão ouvindo aqui. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on and on, we'll go... Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on, we'll go... Through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go... And on and on, we'll go... Galera, como é uma cidade fantasma, mais turística, tem tudo aqui pra comprar. Tem pipoca, ali embaixo é bebidas. Mas tá tudo fechado por, eu acho, causa do Covid, ó. A Fernanda acabou de comprar um negócio de ouro, alguma coisa de ouro, ó. A Fernanda acabou de comprar aquelas plaquinhas. Tem várias paradas. Ó o outro banheiro temático. Aqui tem muita coisa pra você comprar. Quero ferreiro? Quero. O ferreiro, vamos ver aqui. Já vai. Galera, tamo aqui. Descansando um pouco, tá muito quente, muito calor. A Fernanda tomou uma grinha aqui. E o pai tá ligado, né? Dando aquela calibrada pra continuar aqui na pegada. Nossa, que saudade que eu tava tomando... Saudade que eu tava tomando uma cerveja no calor. Porque lá é só neve. Só neve. Esquece! E já continua. Galera, aqui existe dois tours dentro do parque, dentro dessa cidade. A cidade, se você quiser, você pode fazer um tour de trem que vai lá pra dentro das minas. Ou aqui a pé. Eu e o Fernando optamos por fazer a pé por dentro da mina. Se eu não me engano, são 11 milhas. Ó, tem um negócio aqui, se você quiser. Calma aí, meu. Tem várias paradas. Ó, cabeça e tudo. Daí isso, conta um pouco da história. Tudo, ó. Meu, muito legal. E a gente optou por fazer... Esse tour aqui. Daí as pratas, o carro. Daí o cara, acho que vai com a gente. Do walker to the... Do walker to the... Do walker to the... Ok, ok, alright, let's go. Thank you. Hello. Ele fecha a liga. Welcome to the bank. E vai falando. Caraca, que da hora. Aqui era as minas. Vai aparecer um... Fernando, tá com medo. Vamos embora. Aí, galera, ó. Aqui é a mina mesmo, tá ligado? Galera, trabalhavam aqui. Tipo, mano. A gente tá aí andando. Você vai andando. Achei que o cara ia junto com a gente, mas não. Ele só põe, tipo, um... É, como que se fala? O cara tá falando ali. Pra explicar. Mano, olha que doideira aqui, cara. As pedras. Olha isso, velho. Que louco, mano. Galera, ó. Aqui tá reproduzindo como os caras trabalhavam. Como é a mina, ó. Tem uma entrada ali. Vamos morrer. Ah. Olha isso. Que louco, mano. Não dá pra filmar muito, caso você tá aqui. Mas, cara. Galera, aqui já é outra... Outro caminho. Ah, aqui eles falam que é da Dark... Dark Rocket. Porque é... É pedras escuras, né? Vamos ver o que tem à frente. Cara, muita coisa, mano. Doideira. E eu achei muito foda. Aqui, ó. Aqui já era uma mina. Olha os caras aí. E aí, tio. Firmeza? E aí, parça. Os caras dormiam, será? Num lugar? Caramba, mano. Olha, são Fred, John. Galera, galera, joga tipo moeda pros caras aqui. Deve ter alguma lenda que a gente não sabe. Mas, puta... Olha que doideira. Tudo cheio de moedinha lá, ó. Dólar no chão, galera. Joga aqui pros caras. Bom, galera. É o fim do passeio aqui. A gente vai vazar. E dentro desse tour aí, que deu pra gente ver lá, retrata a história de alguns mineradores que eram... que tinham história dentro dessa montanha. Que trabalharam aí. Que trabalharam aí e fizeram história. Um exemplo é aqueles dois caras lá, que eles compraram aquele espaço pra poder dormir lá e continuar trabalhando. E a galera deixa ali dinheiro. Eu não entendi muito bem, né? Mas, é, assim... Deve ter alguma lenda. É, deve ter uma lenda. Uma super só ali. Tem o do Big John, que ele também não trabalhava... Não terceirizava o trabalho. Ele trabalhava só pra ele. E ele arregaçava pra trabalhar ali. Que deu pra entender. E... E aqui que a gente também conseguiu entender, a população chinesa já estava aqui. Os chineses já estavam construindo o Xai Natal. Tem um Xai Natal ali, acho que eu não consegui. Eu não gravei. Tem muita... Aparece muita... Muita cultura chinesa envolvida já nesse meio. Desde 1881, que foi fundada a cidade. E você vê que tem muito, é... Lava-roupa chinesa. Hã? É, lavanderia, né? Lavanderia chinesa. Dentro, também tinha um chinês lá dentro. Que vocês acham que viram no vídeo. Com a roupa de chinês, tudo sujo. De trabalhar aí. E você já vê quanto tempo já cá. A cultura chinesa já está dentro dos Estados Unidos. E é isso, cara. Agora vamos descansar um pouquinho aqui. Partiu Vegas, né? Partiu Vegas. E já a gente volta, hein? Go, go, go. Salve, galera. Cheguei já no hotel. Tamo no hotel. Agora vamos... Dar uma descansada. Já tomei banho. Já tô deitado. Não sei se eu vou dar um rolê ainda hoje à noite. Agora são quase 10 horas. Fernanda tomando banho. E, cara, acho que hoje a gente vai dar uma descansada aí. O vídeo foi top. O vídeo tá sendo longo. Mas, cara, é um vídeo top. Porque eu sei que depois eu vou assistir esse vídeo também. Eu vou achar muito louco. Como meus antigos vídeos, tá ligado? Mesmo sendo longo, cara. Mas é da hora. Eu acho muito louco. Espero que vocês também achem muito louco, hein? Amanhã, pra quem tá me acompanhando no Instagram, sabe que já teve uma mudança. Se você não me acompanha, fica ligado aí. Vai me seguir lá. Pra vocês ficarem sabendo o que tá acontecendo. Teve umas mudanças de última hora. Mas é isso. Só pra quem segue. Valeu. Boa noite. Até mais.